Música O consumo culto é uma atividade que trabalha com margens apertadas de lucro. O setor depende muito das exportações, já que no mercado interno o consumo é muito sazonal. Mas no mês passado, a carne de pouco teve um aumento considerável. O preço do suíno em Mato Grosso do Sul teve um aumento médio de 20,5%. Em março do ano passado, o preço da carne era de R$ 3,00 o quilo vivo. Já neste ano, subiu para R$ 13,70. A gerente econômica da FamaSul atribui essa valorização a dois fatores. Nós tivemos aí uma redução de oferta. Por quê? O que ocorreu nessa redução de oferta? Isso ainda é reflexo da crise de 2012, onde existiu um alto preço dos grãos e isso refletiu em redução de plantel. Mas também houve uma questão interna aqui do estado de gestão, onde várias granjas saíram do processo, saíram da atividade. E isso fez com que se reduzisse a oferta de animal para abate. E todo esse cenário, no momento em que o consumo apresenta um aquecimento diferenciado, isso fez com que os preços reagissem. É natural que é lei de mercado. O mercado externo também contribuiu. De janeiro para fevereiro, o volume exportado foi de 57%. E com a redução de abates, Adriana acredita que os preços se mantenham. Ainda mais que o período de inverno está por vir. Nós tivemos no mês de fevereiro uma retração de 57%, um aumento de 57% no volume exportado de carne suína. No mesmo período em que tivemos uma retração de 5,9% na oferta de animais abatidos. Então, no momento em que você aumenta, reduz a oferta, aumenta o consumo, tanto no mercado interno como no mercado internacional, o reflexo disso é de realmente uma apreciação nos preços da carne suína. Essa alta já era esperada, que esse ano deveria ser um ano de maior consumo e que deveria ter boa perspectiva de exportação. Isso está se realizando. A Rússia voltou a comprar, como nosso maior importador, voltou a comprar do Brasil. Está todo vapor. Nos meses seguintes deverá aumentar sua compra no Brasil. Nós temos diversos outros países comprando, como praticamente quase 75 países importando carne suína brasileira. E isso aí melhora. Além disso, o mercado internacional das carnes, principalmente o caso da carne bovina, puxa os preços para cima. E isso favorece muito a nossa cadeia produtiva. E as vendas para o mercado externo da carne suína tiveram queda nesse período, principalmente por causa da crise na Ucrânia. Um dos grandes importadores do produto brasileiro. O Record Rural desta quarta-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã, depois do Minhas Record. Boa tarde e até lá.